No sábado 22 de junho, no Piozão, em Majoasales, aconteceu a partida mais esperada pelas quartas de final da Copa Primo Fernandes, entre Manancial e Acemotos. Jogo bom, movimentado, onde várias oportunidades foram criadas para os dois lados. No primeiro tempo, o time da casa pressionou mais e abriu o placar com Tonho, sempre muito decisivo, fazendo 1x0 Manancial. O seu 12º gol na competição. Depois do gol, o time visitante foi com tudo para cima. Mila cruza na área, Xole desvia, mas a arbitragem marca impedimento do atleta vieirense. Na sequência, o goleiro Lucas trabalha para evitar o segundo gol do Manancial. A equipe de Marcelino Vieira tentava a todo custo o empate, mas o primeiro tempo acabou com a vitória parcial do Manancial, pelo placar de 1x0. Na etapa complementar, o Acemotos voltou com tudo e passou a pressionar os donos da casa. Pouquíssimas vezes, o Manancial chegou ao ataque, mas quando ia, levava sempre muito perigo. Numa das grandes chances do time veirense, Aré mandou essa no travessão. Depois da cobrança de escanteio, Lucas falha, mas ninguém aparece para aproveitar a oportunidade. Pedrinho chuta de esquerda e faz Flávio trabalhar nesse lance. Mila cruzou mais uma na área e Xole cabeceou na trave. O goleiro Flávio ficou parado. Aré invade pela esquerda, bate cruzado, mas não chega ninguém para desviar. Mais uma chance desperdiçada. Depois de perder tantas chances, o castigo veio no contra-golpe do time da casa. A Dinho recebe e toca para Tonho, que se livra da marcação e rola na medida para Arthur, que define o jogo. 2x0 Manancial. Com o placar de 2x0 para o Manancial, o Acemotos ainda tentou sem sucesso. E Lucas ainda teve que fazer mais uma defesa, evitando o terceiro gol do time da casa. Fim do jogo. Manancial classificado para a semifinal, 2. Acemotos eliminado, 0. O time de Majo Salles volta a campo sábado, dia 29, para enfrentar a equipe do PEC. O jogo até capitalist. É um jogo até습니다. É um jogo até magically. 5x0 Manancial. 5x0 Manancial. 5x0 Manancial. 5x0 packaged. Trans印象. A CIDADE NO BRASIL